Olá pessoal, tudo bom? Acabei de chegar no condomínio Viardins de Murano. E esse condomínio tem um conceito diferente. Por quê? Serão 108 casas, só que conforme estamos acostumados, as casas possuem arquitetura padrão. Em alguns condomínios que eu já apresentei aqui no canal. Neste daqui, o condomínio oferece para você 10 tipologias de produtos, 10 arquiteturas diferentes de casa. Então, temos opções aqui a partir de 150 metros quadrados até 240 metros quadrados de área construída. A casa que eu queria te apresentar hoje é essa. Possui 213 metros quadrados com 4 suítes, sendo 3 no pavimento superior e 1 no pavimento térmico. Aí você me pergunta, mas Thales, nenhuma das 10 casas que estão sendo oferecidas pela construtora me interessam. Eu queria fazer um projeto diferente. Não tem problema. Eles executam um projeto de acordo com a sua necessidade. Se você aprovar, eles constroem para você aqui dentro do condomínio. E esse condomínio, que nem vocês estão vendo aí nas imagens, ele possui uma completa infraestrutura de lazer com academia, deck, churrasqueira, sauna, uma ampla piscina, uma ampla área para você conviver aqui com muito estilo, bem pertinho da natureza. Vamos conhecer a casa agora que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só o tamanho dessa sala. Como é fácil de observar, ela é retangular. Estamos em um ambiente com 34 metros quadrados. O pé direito da casa também é elevado, tem 2 metros e 60. O piso dela é totalmente em porcelanato, sendo o polido nas áreas comuns e o fosco nas áreas molhadas, como cozinha e banheiro. É importante observar também a questão da iluminação natural da casa. A ventilação aqui também é constante. Possui esses dois janelões. Outro detalhe, o alumínio é em tom pobre. Os vidros da casa são espelhados em tom pobre também. Aqui dá acesso para o quintal. Mas vamos conhecer aqui que logo de cara temos acesso, que é esse banheiro social, é um banheiro social completo, que ele se conjuga com a primeira suíte que fica no pavimento térreo que vocês vão conhecer agora. Ela está exatamente ao lado da porta principal. Aqui ela já é bem ampla. Tem dois conceitos. Aquele conceito de utilizar como gabinete, escritório ou até mesmo uma biblioteca ou uma suíte plena. E também possui esses janelões para gerar iluminação natural no ambiente. Esse outro espaço que na sequência temos acesso ao banheiro que se interliga com a sala de estar e a sala de jantar. Na cozinha, bem generosa, um espaço com 13 metros quadrados. Pode observar a parede, já foi feito todo o revestimento em porcelanato polido. Já é entregue também com essa bancada em granito preto. Tem essa janelinha que dá acesso para o corredor lateral da casa. A cozinha já se comunica com a área de serviço. Aqui tem um espaço para colocar a máquina de lavar. E nesse ambiente é a dependência completa para o seu funcionário ou a sua funcionária. Bem generosa. Uma ventilação também interessante que essa janela proporciona. Na lateral da casa, ela possui esse corredor onde interliga com o quintal. E aqui, nessa outra lateral, ela se comunica com o acesso das vagas. Então, o que isso beneficia a você? A ventilação natural da casa. Pela casa ser isolada, a iluminação natural é maior e a ventilação também é constante. Estamos agora num ambiente que é aquele ambiente gostoso, que muitas famílias gostam e apreciam esse espaço na casa, que é o terraço. E já no primeiro momento, encontramos essa bancada gourmet que tem essa janela, que se comunica com a cozinha, que facilitará a utilização, fazendo alguma comidinha, inserindo alguma churrasqueira aqui, ficará ao seu critério. E quem procura a casa, com certeza também procura ter um espaço amplo, um jardim aqui atrás, que você pode personalizar do interesse que você achar mais conveniente. Para aquelas famílias que possuem crianças, que têm muita energia e precisam gastar, certamente aqui um espaço desse faz toda a diferença no dia a dia, no final de semana, curtindo aqui a família e até mesmo os seus amigos que você pode convidar. Então, somente nesse ambiente aqui, pessoal, estamos falando de uma área com aproximadamente 84 metros quadrados. Então, é muito espaço para você personalizar do jeito que você quer. Como eu havia mencionado, as laterais da casa são livres, Então, aqui também se comunica com as vagas de garagem. Um detalhe muito interessante é essa questão do contraste entre o moderno e o rústico. Esses detalhes em madeira, os telhados também utilizados na casa, deixou, particularmente, eu achei um charme à parte. Vamos conhecer agora o pavimento superior da casa, para vocês entenderem um pouco mais. A questão das pedras utilizadas no piso dos degraus é porcelanato com as bordas com acabamento em mármore travertino. O corrimão, por sua vez, em aço inox também faz toda a diferença. No pavimento superior, temos três suítes plenas, além da suíte que tem no terra. Iremos conhecer primeiro a suíte master. Olha o tamanho dela, planta retangular, facilmente você consegue colocar aqui uma cama king size, fazer um projeto bem interessante. Muita iluminação natural, 8 por 3,5, então é bastante espaço. A ventilação também aqui é constante, possui esse janelão. Tem também uma excelente varanda, que possui vista para o condomínio, com aproximadamente 9 metros quadrados. É um ambiente bem espaçoso e o banheiro, eles capricharam bastante. Dois chuveiros, a bancada em mármore travertino com cuba dupla. Detalhe, os banheiros já possuem pré-disposição para água quente e fria. Já conhecendo aqui a primeira suíte, uma suíte social, também com bastante iluminação natural, essa ampla janela. Temos também essa varanda, que se comunica com a próxima suíte, que vocês vão conhecer já já. E esse amplo banheiro, com o mesmo padrão de acabamento dos banheiros que já vimos aqui na casa. A terceira suíte, também muito generosa, com 18 metros quadrados. Amplas janelas, tanto essa quanto essa parede, essa coluna de vidro que foi inserida na fachada da casa, gera muita iluminação natural. Aqui temos acesso para a varanda, que se comunica com a suíte anterior, que eu acabei de te mostrar. E o amplo banheiro. Gostei muito dos banheiros dessa casa, porque eles capricharam muito no espaço. Em muitos projetos, os banheiros são bem pequenos, com quartos maiores. E aqui não. Aqui quartos grandes, banheiros grandes. Isso daí vende demais. Olha só que varandinha gostosa. Então, pessoal, é tudo isso que vocês visualizaram. O padrão de acabamento, as esquadrias em alumínio, vidros espelhados em tom cobre, gera certamente um charme maior para o imóvel. E esse aqui é o contexto do mesmo. Olha o silêncio. Não sei se vocês estão escutando o som do vento passando. Então, quer dizer, é um ambiente muito gostoso, um ambiente muito agradável. Se vocês acabaram de conhecer essa linda casa, se você tiver alguma dúvida dela, ou caso você queira visitá-la pessoalmente, entre em contato comigo. Os meus contatos sempre estão aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Foi feito com muito carinho. Então, curte ele, se inscreve no canal também para ajudar esse canal a crescer. Vamos botar esse canal para ter 5 mil inscritos? O que é que você acha? Chama os amigos, chama a família, se inscreve no canal. Isso é muito importante para fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas cada vez mais. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Pessoal, terminando de filmar aqui na casa o negócio fularagem. Meu Deus, sabe o que aconteceu? Já há uns 30 minutos aqui, filmando no finalzinho a bateria riu na câmera. Olha a cara dele. Felicidade grande. Minha gente, resultado. A bateria riu e corrompeu o arquivo. E não perdemos a gravação. Meia hora filmando. Fazendo tudo de novo. A felicidade dele. Jesus amado, meu Deus do céu, e sangue de Cristo tem poder. O homem, Jesus olhou para mim e disse, Ai meu filho, sua vida vai ser modo very hard, viu? Misericórdia. Vamos embora, começar tudo de novo. Meu Deus do céu, gente. Filhando aqui uma outra casa. Não estou acreditando não. 30 e poucos minutos filmando e acontece um negócio desse. Filhando aqui uma outra casa. Filhando aqui uma outra casa.